A presidência nos perna do parágrafo primeiro do artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considera aprovado e solicita a sua subscrição. Nós vamos suspender os trabalhos para a formação da mesa. Estão suspensos os trabalhos. Passe a terceira fase da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de abater a situação e que se encontra a BR 354, especialmente no trecho que liga Perdões à Formiga. A presidência nomina os membros da mesa. Com muita alegria, estamos recebendo aqui a presença do ilustre deputado federal Mauro Lopes. Eu queria, bem rapidamente, para aqueles e aquelas que estão acompanhando pela TV Assembleia e os presentes, o deputado Mauro Lopes é profundo conhecedor do sistema viário nacional. Foi aqui da nossa Polícia Militar, Rodoviária, Rodoviária Federal, foi secretário de Segurança Pública no Estado de Minas Gerais e já está em seu sétimo mandato como deputado federal. Então, uma pessoa que tem no debate de hoje, além de outros conhecimentos, mas no debate de hoje, eu disse em uma entrevista, seria imprescindível a presença do deputado Mauro aqui, a sua palavra, a sua presença, para nos dar força e buscar as alternativas. Eu queria agradecer muito ele que tem uma agenda já completamente tomada na tarde de hoje, mas vai iniciar conosco e vai ter que nos deixar logo em seguida. Agradecer aqui também a presença do senhor Danilo de Sá Viana Rezende, superintendente regional do DENIT de Minas Gerais, do prefeito Eduardo Garcia, prefeito de Cana Verde, também o ex-prefeito Carlos Cipriano Carneiro, o Carlinho, o prefeito de Campo Belo Alisson de Assis Carvalho, aqui do meu lado, o vice-prefeito de Campo Belo Adalberto Ribeiro Lopes, Rodrigo Moraes Lamunier, prefeito de Candeias, os vereadores Luiz Liberio dos Santos e também a vereadora Rosângela Casaca, Rosângela Casaca, que está conosco aqui, ainda o Fabrício Rodrigues Teixeira, secretário de Desenvolvimento de Campo Belo, também o secretário da CDL de Formiga, presidente da CDL de Formiga, Silvino Luciano, depois vão completar a nominata para a gente deixar aqui à disposição dos demais. Pois bem, deputado Mauro Lopes, senhor Danilo, prefeitos, eu fiz aqui, vou fazer a leitura de um pequeno trecho para evidenciar os principais motivos dessa nossa audiência. Senhoras e senhores, conhecida como a Rodovia da Morte, a BR-354, pontes onde ocorrem diversos acidentes, os pontos mais conhecidos são próximo a ABB, Toscano de Brito, Candeias, próximo ao Álamo, Cana Verde, Curva da Morte de Formiga, entre outros pontos onde o número de acidentes são assustadores. De acordo com o site Campo Belo em Foco, a BR-354 registrou números expressivos em comparação ao primeiro semestre de 2018. No ano passado, apenas uma morte havia sido registrada nos dois trechos da rodovia que compreende a região e cortam. Já nesse ano, subiu para 14. Só no trecho que vai de Campo Belo a Perdões foram 11. Já no trecho entre Caxambu e Itamonte foram apenas três. E olha que lá são muitas curvas, uma rodovia a parte de lá muito mais estreita do que a nossa. Contribuíram para os números dos dois acidentes com quatro mortes registradas no próximo Campo Belo? O primeiro dia 3 de janeiro, quando um caminhão carregado de bebidas invadiu a contramão e bateu em outros dois. Já o segundo aconteceu no dia 17 de maio, quando uma batida entre um ônibus e um caminhão também deixou quatro mortes. Quem trafega pela BR pede que medidas sejam tomadas, que a instalação de radares ou redutores de velocidade sejam implantados em locais estratégicos, para assim amenizar o alto número de acidentes que ocorrem no local. Quem tem que trafegar pela rodovia relata o medo e a insegurança, principalmente quem quer viajar com a sua família. Outro fator importante nos acidentes são as imprudências cometidas pelos motoristas, ultrapassagens do carro proibido, excesso de velocidade, falta de manutenção no veículo, além de outros fatores que ocasionam acidentes. Era só esse trecho, mas eu queria finalizar, deputado Mauro Lopes, senhor Danilo. Eu perdi uma sobrinha na quarta-feira de cinza desse ano. Deputado Mauro Lopes, assim como o prefeito, vice, vereador, estiveram no velório em Campo Belo. Foi uma comoção terrível. Eu quero relatar para o senhor como aconteceu o acidente. A curva chamada da morte, que vem de Formiga para Campo Belo, de lá para cá, ela faz uma curva vindo para a esquerda. O caminhão carregado com pedras, lajes de pedras cortadas em Boa Esperança, ali dá uma aquaplanagem e ele vem e ele não consegue fazer a curva. Ele invadiu a pista contrária, minha sobrinha com a minha cunhada e a filha dela no banco de trás, no carrinho. O caminhão bateu, empurrou o carro da minha sobrinha para fora, despejou a pedra, ela não morreu do choque, mas das pedras que caíram dentro do carro. Morte imediata. Então, a nossa família, fomos todos procurados, inclusive o deputado Mauro Lopes e Campo Belo, inteira região, perguntavam, mas não é possível. O deputado perdeu uma parêntese, será que ninguém vai tomar providência, até quando? Recente agora, a mãe do prefeito do Camacho também faleceu no mesmo trecho, não no mesmo local. Está aqui o pessoal de Cana Verde, perderam um jovem nesse local, chamado de local de Toscã de Brito, um pai de família, Gilmar Pimenta de Campo Belo, perdeu o filho na mesma curva. Esse moço de Cana Verde morreu no mesmo lugar. Ou seja, a rodovia, depois ganhou piso novo, ela ficou muito rápida. Há dúvidas de que existem muitos pontos de aquaplanagem, como existia na 381, no trecho do Trevo de Oliveira, até Perdões. Acontecia vários acidentes naquele trecho e hoje não ocorre, fizeram um trabalho ali tirando a água do leito da rodovia. Então, o que a gente pede e o que nós gostaríamos de merecer nessa audiência pública? Dizer que nós queremos uma terceira faixa é muito bom, facilitaria para todo mundo, é muito bom. Mas um estudo técnico da rodovia, por que esses locais, os mesmos locais, acontecem em tantos acidentes? Qual o motivo? O que ocorre nesses locais? Seria defeito na pavimentação? O que seria? Nós queríamos uma resposta, que o DENIT iniciasse um trabalho e que o DENIT assumisse a responsabilidade, dizendo, esse trecho de Perdões à Formiga vai ser estudado, nós vamos ver o que está acontecendo e as medidas serão tomadas, evitando mais mortes, mais sacrifícios, eliminando o medo das famílias de trafegar naquele sentido. Então, eu gostaria de deixar essa fala para iniciar os nossos trabalhos e queria imediatamente passar ao deputado Mauro Lopes, até por sua agenda. Eu gostaria de passar a ele, dentro daquilo que nós colocamos, que ele pudesse, com a sua capacidade, com o seu conhecimento, nos brindar nessa audiência pública. Eu faço essas considerações iniciais e vamos ouvir a cada um dos presentes depois do deputado Mauro Lopes. Deputado Federal Mauro Lopes, é com o senhor a palavra. Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero fazer a saudação ao nobre deputado Eduardo Bechir, que eu tive a felicidade de trabalhar com ele na sua primeira candidatura para prefeito em Campo Belo, participamos juntos, e hoje é um deputado realmente valoroso para Minas Gerais, tem feito muito pela nossa região. E quero fazer a saudação ao nosso diretor do DENIT, o doutor Danilo, uma casa que eu servi por 35 anos, ali trabalhei. Fazer a saudação ao prefeito de Canaverde, o Eduardo, fazer a saudação ao Adalberto, que é o meu filho, é o vice-prefeito de Campo Belo. Fazer a saudação ao doutor Alisson, prefeito de Campo Belo. Fazer a saudação também ao Rodrigo, prefeito de Candeias, o ex-prefeito Carlinhos, lá de Canaverde, e os demais que já foram nominados aqui, os vereadores de Campo Belo. E dizer que realmente, com muita alegria e satisfação de estar aqui. Porque realmente eu vivi, salvei muitas vidas, transportei muitas pessoas, vidas mutiladas para os hospitais e vivi muito esse sofrimento de vítimas nas estradas. Inclusive, a sobrinha do novo deputado, né, que lá eu estive nesse velório, a cidade ficou realmente totalmente comovida com esse fato. E essa rodovia 354, quero falar sobre ela porque eu conheço, eu já fui, trabalhei 35 anos na Polícia Rodoviária Federal. Fiz vários cursos na área de engenharia de trânsito, né, e também fui diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal em todo o país, fui secretário de Segurança Pública, fui ministro da aviação, enfim, todos os modais de transportes, eu sempre vivi todos os modais de transportes. E falo com propriedade de conhecimento. Aquela estrada ali é uma estrada de traçado antigo, foi recuperada, asfaltada, mas tem seus defeitos técnicos, às vezes tem curva, essa curva da morte, por exemplo, é uma curva que não tem superelevação, ela projeta o veículo para fora da pista, né, então é onde ocorrem muitos acidentes. É problema de superelevação que falta naquela curva ali. Mas ela tem série de problemas que tem que ser reparado. E outro problema, doutor Danilo, que tem que ser feito ali com a maior brevidade possível, são as balanças naquela estrada. Porque ela foi recuperada totalmente, mas o excesso de peso está fazendo com que dê exudação, onde o caminhão vem com pneu quente, é como se fosse um ferro de passaroupa. Ele vem com pneu quente, quando ele passa no quebra-mola, ele vai devagarzinho e vai esquentando o pavimento e derrete e dá exudação. E essa exudação, exatamente, descontrola o veículo para que ocorra acidente. Então, a balança ali é de prioridade naquela estrada com a maior brevidade possível. Porque não adianta fazer uma boa recuperação com excesso de peso naquela estrada ali. Que veículos que vão para o Mercosul, todo passo ali, vai para o Noroeste. Então, veio com vários, com muito excesso de peso, são os bitrens. E, com isso, a rodovia está sendo danificada prematuramente, que, às vezes, ela foi projetada para fazer com maior durabilidade o projeto, o asfalto, mas ele está sendo danificado com muito, assim, muito excesso de peso, e, realmente, dando exudação. Você pode ver que você anda, o veículo está todo descontrolado para andar ali. Tem muitos que perdem até o controle da direção desse veículo, onde ocorrem muitos acidentes naquela estrada. E outro fato interessante também, que precisa e é necessário, e eu quero que todos tomassem conhecimento, porque nós sabemos que a redução de velocidade é que evita muitos acidentes, e certas curvas, e tem que colocar os redutores de velocidade e colocar também os radares. O presidente da República, inconscientemente, logo no início que tomou posse, falou que ia proibir os radares. E o DENIT, preocupado com o problema, paralisou todo o processo. Mas, felizmente, agora, sexta-feira passada, o Ministério Público Federal teve uma audiência com o presidente da República e ficou autorizado agora a instalação dos radares que o DENIT já fez a licitação, já tem as empresas credenciadas para colocar os radares. Então, serão colocados naquele trecho de Perdões até Formiga, serão colocados ali um total de sete radares, entendeu? Serão colocados em Cana Verde, Cana Verde será colocado no quilombo 542, Perdões no 590, Campo Belo será colocado no quilombo 554, 556 e 557. três radares exatamente na área praticamente urbana de Campo Belo. E será colocado também lá em Candeias, dois radares. Um deles é lá na curva do trevo, naquela curva perigosa que está colocando lá. Está autorizado e o DENIT agora já tem os contratos feitos e a orientação que dentro de 60 dias esses radares terão que estar funcionando, além dos demais que já estão instalados lá naquela estrada. De modo que é com prazer que eu estou aqui, mas como eu fui convocado para Brasília, eu tenho que pegar um voo agora às cinco horas da tarde, tenho que passar na cidade administrativa ainda uma audiência com o governador do Estado para tratar exatamente da área de segurança pública. E sinto não participar totalmente desse debate, onde serão ouvidos aqui o diretor do DENIT e realmente os prefeitos que vão todos fazer uma dissertação, vereadores. É muito importante, ô deputado, essa audiência pública, porque demonstra o seu interesse pela vida humana, isso é importante, parabenizo por isso, você está cumprindo o seu dever parlamentar e é assim que se faz, porque nós, parlamentares, a nossa vida é exatamente cuidar dos cidadãos, cuidar dos seres humanos e principalmente da vida humana. De modo que eu digo a vocês, pela profissão que abracei, trabalhando nas estradas e se me perguntarem quem sou eu, sou homem feliz. Feliz por estar já no Congresso Nacional por 24 anos, mas 35 na Polícia Rodoviária Federal e sempre cuidando dessa área de segurança pública. Então, agradeço a presença de todos aqui, sinto ter que ausentar-me daqui, mas espero que teremos bons resultados. Eu tenho certeza, o doutor Danilo é um profissional de carreira do DENIT, muito competente, foi a melhor coisa que o presidente fez, foi nomeá-lo para Minas Gerais, porque vocês sabem que Minas Gerais é o estado com o maior número de rodovias federais do país. Então, é uma carga muito pesada, Danilo, mas eu tenho certeza que você dará conta e que Deus nos ajude e que tenham aqui uma boa audiência pública e muito obrigado. Eu cometi um ato falho, porque o ex-presidente Adal Clever Lopes é um homem que construiu nessa casa dos maiores entendimentos daqueles que passaram pela presidência. E nós não mencionamos o deputado Adal Clever Lopes, eu vejo que funcionários, alegria de todos aqui, o pessoal da segurança, da equipe de TV nossa, alegria quando fala Adal Clever Lopes. Construiu aqui dos maiores entendimentos da história dessa casa. É dele a frase, eu cuido da oposição, da base quem cuida o governo. E a casa sempre funcionou bem. Encerrou o mandato, deixando aqui um legado que constantemente é aqui relembrado. Especialmente nesse momento que nós estamos buscando entender o sentimento do atual governo. O pessoal tem dito, Adal Clever tem feito muita falta aqui. Então, quero registrar um ato falho. É pai do vice-prefeito de Campo Bela, Adalberto Lopes, mas também é pai do nosso ex-presidente, deputado Adal Clever Lopes, o deputado federal Mau Lopes. Aqui eu quero agradecer muitíssimo a presença. E só essa ideia que ele nos deu, o pedido feito aqui ao dirigente do DENIT regional. Eu tenho certeza que outras ações que ele participará serão tomadas. Não termina aqui a participação dele. Já nos deu aqui outra interessante, importante notícia da instalação dos radares. Mas nós precisamos muito do senhor para concluir esse trabalho na BR-354. Eu agradeço e a felicidade de estar aqui nessa mesa o meu filho, que é o vice-prefeito, junto com o Alisson, trabalhando para a nossa querida Campo Bela e região. E também, como se fala de filho do Adal Clever e do Adalberto, falando do Adalberto, eu digo, sempre falava lá na região, quem meu filho beija, minha boca doça. Então, eu fico feliz com os elogios aí traçados. Merecidos. E eu tenho certeza que ele teve uma permanência de quatro anos na chefia desta casa, que deixou realmente bons trabalhos. Então, muito obrigado a vocês e desculpe a minha ausência. Eu peço a sábado de palmas para o deputado Mauro Lopes. Muito obrigado. Bom, eu vou sugerir que o doutor Danilo seja o último a falar, até porque ele vai ouvir aqui as ponderações dos prefeitos, dos representantes aqui, e a última opinião ser dele, tendo em vista que vai ser formulada depois que nos ouvir. Eu queria passar a palavra, como de fato passo, ao prefeito de Campo Belo, doutor Alisson de Assis Carvalho. Esse vem em pé de você. Puxa, pode puxar. Se não vier, eu te tornei. Aqui, Alisson. Boa tarde a todos. Quero primeiramente parabenizar o deputado Duarte Bechir por essa nova iniciativa de um problema crônico e antigo que vivemos na nossa região. Cumprimento também ao deputado Mauro Lopes, pelas palavras, e é um grande companheiro, junto com o deputado Bechir, que são os dois majoritários em Campo Belo. Cumprimento ao doutor Danilo, superintendente do DENIT, aos prefeitos, amigos e companheiros Eduardo e Rodrigo, aos nossos vereadores, Rosângela, Pastor Luiz, Leninha, Flávio, obrigado pela presença, cumprimento também ao nosso secretário de desenvolvimento, Fabrício, a todos das regiões vizinhas. É um prazer estar aqui e nós, deputado, fizemos... Só um minutinho, prefeito. Eu queria anunciar a presença do nosso presidente da Assembleia, é o primeiro vice-presidente, nos alegra muito vir participar conosco aqui, da pequena Jacuí, onde foi prefeito, e da grande liderança que ele tem, o deputado Antônio Carlos Arantes está conosco já aqui nessa audiência. Volta a palavra ao prefeito, indagando ao presidente se quer fazer uso da palavra nesse momento. Ok. Prefeito Alisson de Campo Belo, pode continuar, por favor. Obrigado, deputado Arantes, pela presença também. Como eu dizia, deputado Arantes, eu acho que essa iniciativa tomada pelo senhor foi de extrema importância pela necessidade de a gente poder tentar resolver esse problema crônico na nossa BR 354, principalmente no trecho de Perdões à Formiga, que tantas vítimas foram ceifadas ali e deixadas sequelas gravíssimas. Não somente a sua sobrinha, que veio também a falecer recentemente, filha do nosso querido Carlinho Bechir, e outros tantos amigos das cidades vizinhas ali, também de Campo Belo. E a nossa Secretaria de Desenvolvimento, com o nosso secretário Fabrício e o diretor Marconi, nós fizemos, deputado, um levantamento junto à polícia rodoviária de quais esses problemas inúmeros. E uma suma aqui desse histórico, nós temos um alto índice de acidentes com vítimas fatais no trecho compreendido entre Formiga e Perdões. Uma grande ocorrência de acidentes no trecho do povoado Toscano de Brito, entre Campo Belo e Cana Verde, muitos acidentes no entorno da cidade de Campo Belo, e muitos acidentes na curva da morte, citado pelo senhor agora há pouco, entre Campo Belo e Candeias, e um aumento significativo do movimento de caminhões desde a primeira recuperação total da pista. Além, é claro, todos nós sabemos que ali, doutor Danilo, que os caminhões hoje passam por ali, não só pelo trânsito de necessidade de minério, principalmente em Arcos, mas para fugir da Fernão Dias, para escapar um pouco dos pedágios. E a BR-354, nós tivemos, de janeiro de 2018, deputado, a 10 de junho de 2019, 172 acidentes. Nesse trecho, nesse período, de janeiro de 2018 a 10 de junho de 2019, 172 acidentes. Desses 172 acidentes, 102 foram com vítimas, sendo que 26 vítimas fatais apenas nesse período. Então, num período, deputado Arantes, em um ano e meio, tivemos 172 acidentes, desses 26 vítimas fatais, que, infelizmente, culmina aí com vários amigos e também com a sua sobrinha nesses números. Destes, 33 com vítimas gravemente feridas ou inconscientes, das quais não se tem o número dos que sobreviveram ou morreram posteriormente devido aos ferimentos. No ano de 2018, somente em 2018, de janeiro a dezembro, foram feitos 24 atendimentos pelo Corpo de Bombeiros. Apenas nos quatro primeiros meses de 2019, esse número já foi alcançado. Então, tivemos, no ano passado, 24 atendimentos na estrada, nesse trecho de Formiga Perdões, foram 24 atendimentos. Somente esses seis primeiros meses desse ano, já alcançamos esses 24 atendimentos. Nos últimos cinco anos, o número de acidentes aumentou 81%. Nos últimos cinco anos. E, nesse estudo que fizemos, junto com a Polícia Rodoviária, detectamos que as principais causas dos acidentes, ou seja, entre eles, quase 50% do total desses acidentes, foram a velocidade incompatível com o local, aquaplanagem e derrapagem. E, com certeza, os colegas prefeitos falarão também, mas as principais reivindicações dos municípios hoje, que seria uma urgência para esse trecho, seria a reforma da pista, com o asfalto melhor e mais aderente, ajuste dos pontos de escoamento de água, a terceira faixa, o acostamento e sinalização nos principais pontos críticos, a serem indicados por estudo de engenharia, e instalação de radares para controle de velocidade nos pontos em que ocorrem mais acidentes e nos trevos, principalmente nas entradas e saídas das cidades. O doutor Danilo nos recebeu, há uns 60 dias atrás, no seu gabinete, onde fizemos, junto com o deputado Mauro Lopes, a solicitação do trevo do nosso distrito e também do nosso trevo da ABB. Nós temos as duas perimetrais ali e não temos uma alça nem um trevo. Então, fizemos esse pedido ao doutor Danilo e fomos depois à Oliveira com o doutor Silvio. Então, esperamos também que isso seja resolvido, que é um grande problema e também um fator de acidentes ali no local. Eu, além de prefeito, doutor Danilo, eu sou médico, eu sou médico oftalmologista e sou perito em trânsito. Eu tenho título de especialização em medicina do trânsito também. Falei com o deputado Duarte no programa que nós tivemos no último sábado, em Campo Belo, que abrange toda a nossa região, uma grande audiência da Rádio Clube, e disse a ele, a todos que estavam nos ouvindo, que eu, como médico e perito no trânsito, eu acho uma incoerência, infelizmente, do governo federal de barrar os radares. Já tem estudos provando, da Abramética, Associação Brasileira de Medicina do Trânsito, que os radares hoje são a única forma de se evitar acidentes. Porque nós, todos, motoristas brasileiros, ainda não temos a educação necessária para respeitar uma placa de trânsito somente com aquela sinalização. Se é 100 km por hora, a gente andaria a 100. Infelizmente, nós todos hoje não temos essa educação de trânsito. Então, vejo que esse pedido do deputado Mauro Lopes, junto com essa iniciativa do deputado Duarte Bechir, eu acho de suma importância essa colocação desses radares nesse trecho indicado, nesses quilômetros, principalmente, de grande fluxo e grande índice de acidentes. Quero aqui agradecer ao meu vice-prefeito Adalberto e toda a nossa equipe por participar e todos os vereadores de Campo Belo presentes. Mais uma vez, deputado, parabenizo pela excelente iniciativa de um problema tão grave e agradeço o espaço. Obrigado. Queremos agradecer a vossa excelência, o prefeito de Campo Belo, que também deixou lá as suas ocupações e está conosco aqui, juntamente com o vice-prefeito Adalberto Lopes. Antes de passar a palavra ao vice-prefeito, eu queria saudar aqui e agradecer muitíssimo a presença dos vereadores, o meu querido irmão Flávio Bechir, a vereadora, nossa ex-presidente Leninha, o vereador Luiz Liberio dos Santos e também, já citada, a vereadora Rosângela Casaca, que vieram da Câmara Municipal de Campo Belo. Muito importante a missão das senhoras e dos senhores aqui hoje, porque a população nos cobra. E o que precisamos fazer, o que fizemos de fato? Essa audiência aqui hoje, ela é muitíssimo importante. Não estamos cuidando só de Campo Belo, mas de toda a região. Nós sentimos, eu e o Flavinho, por exemplo, perdemos uma sobrinha. Não é o nosso exemplo que motivou a vir aqui, mas outras tantas mortes. Recentemente, a mãe do prefeito do Camacho, Bruno, na nossa área de Campo Belo, de interferência de Campo Belo, ou seja, o que pode ser feito para evitar? Quantas pessoas precisam morrer mais naquela rodovia? Eu não citei aqui para o doutor Danilo, mas o ex-prefeito Candeias, a minha esposa é da família, é prima da esposa dele, morreu no mesmo lugar que a minha sobrinha faleceu. Da mesma forma, do mesmo jeito, um carro vem de um lado, vai na curva e os dois batem de frente, no mesmo lugar. Então, algo precisa ser feito. E a presença dos senhores aqui, vereadores, nos dá, sim, acreditar que nós vamos achar os caminhos. E, oportunamente, nós queremos ouvir os senhores também. Para complementar a fala de Campo Belo, nós queremos ouvir a participação do vice-prefeito Adalberto Lopes. Obrigado. Obrigado, deputado Duarte. Parabéns aí pela sua iniciativa. É muito importante nós debatermos isso e levar ao DENIT, ao doutor Danilo, as nossas reivindicações em prol dessa rodovia. E, primeiramente, também te agradecer pela menção aqui do meu irmão, do Adal Clever. Então, acho que, quando se toca em família e tudo mais, nas nossas intimidades em casa, sempre por família política, ele também comenta que ele teve muito, assim, a parceria de vocês ao lado dele. Não adianta você ter um líder e não ter os companheiros ao lado, que sejam compreensivos como vocês foram. Então, muito obrigado em mencioná-lo e fico muito satisfeito e agradecido e vou levar a ele esse momento. Muito obrigado. Ao presidente da Assembleia, Antônio Carlos Arantes, deputado, muito obrigado. Rodrigo, prefeito de Candeias, Eduardo, os nossos vereadores, agradecer também a presença, de nos estar nesse momento também tão importante. Agradecer o meu prefeito, meu companheiro, meu parceiro. E, deputado, quando nós dois entramos para a Prefeitura de Campo Belo, a nossa causa era essa, é lutarmos juntos, tirar as dificuldades, as diferenças, as indiferenças e fazer em prol, não só da nossa cidade, mas com as cidades vizinhas e com quem ali também passa. E isso a gente tem feito bastante. E também agradecer a você, sempre que nós reivindicamos alguma coisa, você está sempre prontamente nos atendendo também. Então, acho que isso aí é que cresce, esse que eleva, que mostra uma democracia que a gente precisa e a gente só tem a ganhar. Eu queria ao Carlinho, nosso ex-prefeito de Canavê, de OPR, todos mais convidados. Deputado, o prefeito de Campo Belo, nós havíamos, quando logo assumimos ali, você mesmo lembra que no Distrito Industrial tivemos uma família que nós perdemos ali também, na porta, inclusive foi colocado até aquele radar, justamente por isso, pelo vitimado de uma família inteira ali de fora. E aí o deputado Mauro Lopes solicitou o doutor Danilo, de momento instantâneo, ele já mandou, marcou a audiência e o deputado, juntamente comigo e o prefeito, fomos recebidos ao DENIT aqui. O doutor Danilo, na hora, ligou para o doutor Silvio, em Oliveira. Na outra semana, nós estivemos em Oliveira para poder fazer ali também, que tem um contorno, uma das questões importantes ali é o contorno, não é, doutor Danilo, que é tanto do Distrito quanto até o ABB ali. Então, esse projeto já está em levantamento, porque o DENIT também, até por questões orçamentárias ainda, de início de governo também, então, o DENIT nos deu toda a explicação. Mas ficamos felizes porque eu acho que essa movimentação agora, esse empenho maior, eu acho que a gente pode, consegue, realmente, até antecipar, deputado Duarte, muitas as ações ali e o próprio DENIT também está vendo essa necessidade conosco para a gente nos ajudar. Eu acho que ali é interesse de todos, não só, como disse o deputado Duarte aqui, não porque ele perdeu uma sobrinha, mas são vidas, são todos que ali trafegam e aí, ainda mais, porque a gente que está o dia a dia ali, a gente tem cuidado, mas depara com quem não é da região, não é, Duarte? Então, vem ali, vem com excesso de peso, vem com alta velocidade. Então, os radares são importantes também, mesmo que faça, porque se você também faz uma ampliação nos pontos críticos, não tiver o radar, também vai acontecer, porque vai ser mais acidente. Então, eu acho que a importância de estar fazendo um estudo e o DENIT com os seus engenheiros, com a equipe sua toda técnica, vai fazer, sim, o melhor para a nossa região, para as rodovias ali, para poder a gente realmente acabar com essa questão das mortes que nós temos ali, que ninguém aguenta mais. Então, doutor Danilo, se o senhor puder realmente empenhar, eu vi o empenho do senhor em nos receber e a generosidade de estar nos ouvindo, eu acho que nós vamos ter êxito disso. E o deputado Duarte está disposto, o deputado Mauro Lopes também, o que depender de Brasília também, a gente acho que está com tudo para poder fazer, Duarte, um movimento em prol da nossa rodovia, em prol das vidas que ali circulam e a economia passa por ali também, porque nós não podemos impedir, porque tem quantos crescimentos, o transporte passa ali. Então, assim, a gente tem a necessidade, mas desde que ela seja realmente uma via segura para todos nós. Então, eu agradeço a cada um que aqui está, cada um que vai fazer o seu movimento, cada um que vai nos dar força para poder conseguirmos realmente a gente ter êxito a isso. E, para me finalizar, além disso, eu queria também aqui agradecer aos servidores da casa também, que sempre esteve aqui, é disposta a nos ajudar também, quando a gente chega na Assembleia, não só por essa causa do Duarte, a gente sempre é bem recebido. Os municípios são bem acolhidos, todos aqui da Assembleia são acolhedores, eu acho que ali eles entendem, porque quando vem o município, o prefeito, o vice-prefeito, vereadores a esta casa, ele vem por uma causa em prol do nosso Estado. E vocês estão de parabéns, Duarte, todos os servidores sempre recebem bem. Ninguém sai daqui, todos nós saímos daqui satisfeitos com o acolhimento, com o resultado que buscamos. Muito obrigado pela iniciativa, eu fico feliz e agradeço. E estou à disposição, eu e o prefeito, para poder a gente fazer o que for preciso para ajudar nessa causa. Muito bem. Obrigado ao vice-prefeito de Campo Belo, Alberto Lopes. Eu passo a palavra ao prefeito de Candeias, Rodrigo, é de família tradicional política lá, o presidente da casa, o deputado Antônio Carlos Arantes sabe. É de avô a sobrinho, já foram prefeitos do município lá. E, desta feita, é o Rodrigo, que é o nosso prefeito. Rodrigo, com a palavra. Uma boa tarde a todos presentes. Qual cumprimenta a mesa na presidência do deputado nobre Duarte Bechir. Foi de muita relevância, deputado, a questão das nossas rodovias, principalmente a BR-354. A gente só tem que agradecer por estar fazendo essa audiência pública em prol a todos os municípios, o qual eu quero aqui também cumprimentar o nobre colega deputado Antônio Arantes, de qual a gente já se conhece, que foi prefeito na época junto com o meu pai, do qual eu cumprimento também o nosso superintendente Danilo de Sá, que muito vem atuando no DENIT. Se eu não me engano, acho que foi há pouco tempo, foi uma portaria, acho que de fevereiro, que foi nomeado. E, de fevereiro para cá, de 2019, vem atuando muito, que a gente vem acompanhando o seu trabalho. Quero cumprimentar aqui também os nobres colegas prefeitos da região, o Eduardo, doutor Alisson, o nosso vice-prefeito Adalberto. E quero cumprimentar aqui também os nobres colegas vereadores, que são muito bem atuantes lá na Câmara de Campo Belo e todos os representantes que aqui estão. E quero aqui, muito bem esplanado pelo colega Alisson, o Adalberto, as questões dos números e os acontecimentos que ocorreram nessa rodovia A354. Eu quero deixar aqui também uma solicitação, porque o município de Candeias vem sofrendo muito com a rodovia, porque, muitas das vezes, ocorre na curva que eles falam, a famosa curva da morte, o qual ocorreu recentemente, o qual foi muito bem citado, o falecimento da mãe do meu primo, que é prefeito de Camacho, o qual faleceu há pouco tempo, o ex-prefeito muito querido, que fez muito ao nosso município, que era o Mundinho, que faleceu também na curva e, sem contar outras tragédias que ocorreram. E a gente fica preocupado com a situação, porque, nessa rodovia, principalmente o município de Candeias, trafega veículos, que é de transportes escolares, o qual trafega todos os dias, utilizando a rodovia, principalmente o nosso trevo lá, que não tem muita visibilidade. E eu fico muito preocupado, como gestor, como responsável do município, a questão dos ônibus, que, às vezes, estão com crianças. Eu fico preocupado na hora de atravessar a rodovia. E lá, Danilo, o que acontece? Trafega muitos veículos pesados. É uma rodovia que dá acesso a Fernão Dias, é uma rodovia que tem um grande acesso, onde trafegam muitos veículos pesados. O qual foi até ponderado aqui pelo deputado Mauro Lopes, que só tem que agradecê-lo, o seu empenho, tanto que o deputado empenha o nosso município. Então, o que ocorre? A gente tem que verificar essa parte. E também tem a questão de veículos que trafegam com excesso de peso. E, principalmente, essa curva. Eu acho que a curva tem que, se puder, dar uma prioridade lá, porque a gente já tentou, já encaminhei alguns engenheiros da prefeitura, a gente tentou fazer algumas soluções no local, e a gente não sabe o que ocorre. Então, já aconteceu muitos acidentes. E um pedido que eu faço aqui, se puder priorizar a questão do nosso trevo, porque o trevo lá nosso é um trevo muito perigoso. Se mandar uma equipe lá, o trevo de candeias, pedir uma equipe para estar olhando. O que depender também da parceria entre a prefeitura, também pode contar com o meu apoio. Estou disposto também a fazer parcerias para tentar auxiliar, porque a gente sabe que tudo depende de licitação, e a gente sabe das dificuldades. Então, eu queria só deixar um breve comentário, porque já foi muito bem explanado pelos nobres colegas, e pedir da sua pessoa, se puder, olhar por nós lá. E só tenho que te agradecer aí, porque a gente vem acompanhando, já há pouco tempo que está como superintendente aí, que está fazendo um trabalho excepcional, por estar presente aí também, acompanhando os trabalhos, igual ao presente aqui conosco, para estar debatendo e colocando soluções para a nossa região. Acho que a gente precisa disso mesmo, pessoas que sempre vão estar presentes, acompanhando, e dedicando o seu trabalho. Muito obrigado pela presença, e obrigado a todos aí. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Muito bem. O prefeito de Cana Verde, Eduardo Cardoso Garcia, com a palavra. Boa tarde a todos. Eu quero, na pessoa do senhor deputado Duarte, estender o meu abraço a todos aqui presentes, aqui da casa, os amigos prefeitos, os diretores, companheiros deputados, ao Gabriel, a Renata, o Almir, veio, não mediu esforço para estar aqui conosco. Então, assim, eu fico muito alegre, deputado, por esse convite, por estar participando de uma causa tão nobre, uma coisa tão importante. essa audiência pública que está sendo realizada através do senhor, isso aí não tem preço e valor, pelo tamanho da importância que é para a nossa região. Tivemos também aqui a presença do deputado federal, Mauro Lopes, mencionou umas palavras muito certas e objetivas, e ele é conhecedor do nosso problema lá. Então, eu queria trazer em nome do povo, do meu município, de Cana Verde, é claro que está próximo, encostado, Perdões, Campo Belo, todos lhe conhecem os problemas. Então, eu queria estar falando, dando uma palavrinha, não no sentido de gestor, mas no sentido de um condutor igual a todos, que trafegam ali naquela BR 354. A gente percebe e vê que, no meu ponto de vista, como condutor ali, o principal ponto foi o que foi mencionado pelo deputado Mauro Lopes, são o excesso de carga, o excesso de peso que trafegam ali. A gente percebe a impaciência, o caminhão muito pesado, é claro que a velocidade, quando o excesso de peso tem, a velocidade é mínima, e faz com que muitos erros de trânsito aconteçam, colocando em risco outros veículos, o pessoal que vem da mão contrária. Então, o fator principal ali na minha visão é esse, o excesso de peso. É claro que, dentre esses, é claro que tem outros, mas o principal, na minha visão, é esse. Então, a gente percebe e vê que ali, aproveitando a presença do doutor Danilo, representando aqui o DENIT, é uma rodovia que foi mencionada pelo doutor Alisson, um crescimento muito grande, o índice de mortes, de acidentes. Me parece até ouvir, a gente sempre ouvia aquela rodovia Herz-Pentecourt, que tinha um alto índice de mortalidade ali. Então, parece que a 354 conseguiu até passar os índices de lá. Então, a gente fica muito preocupado, porque há pouco tempo, igual o senhor mencionou aí, a sobrinha do senhor, a mãe do prefeito, companheiro, amigo Bruno, primo do Rodrigo também, e há pouco tempo também, menos de 20 anos, perdeu a vida um primo meu, que está na família, primo quase que irmão, com a vida toda pela frente, sem culpa nenhuma, e tudo aconteceu, e nós não temos ele lá mais. Mesma coisa do Xuxa, o motorista também de Campo Belo e outros de Vinópolis. Então, a gente fica triste, mas, aproveitando essa oportunidade, a gente poder estar dando uma palavrinha, em nome do nosso município, eu queria pedir atenção para que olhasse lá, de fato, está dando medo na sociedade de trafegar ali, porque é um movimento muito grande, por causa da poação, da atividade econômica ali, que está sendo transportada. A rodovia aumentou muito o movimento, então, a gente fica triste, principalmente em período de chuva. Então, foi muito bem explicado pelo doutor Alisson, em termos da parte técnica da rodovia, e fica aqui o meu apelo, também em nome do povo lá, para que olhe, para que tudo está sendo bem representado, não só no Estudual, mas no Federal, para que mudanças aconteçam, para que diminuem esses riscos do nosso povo, que a gente fica preocupado realmente, o povo está sentindo medo. Então, é isso. Eu queria agradecer a oportunidade, o convite, por estar participando, e o meu muito obrigado a todos, pela atenção de todos aí. Ok. Nós é que agradecemos ao prefeito Cana Verde, Eduardo, por estar participando e trazer a fala representativa de Cana Verde, junto da sua sociedade. Vamos ouvir agora a bancada, que também complementa a mesa, e, no final, nós vamos dar a palavra ao representante do DENIT, o senhor Danilo. Então, Rosângela Casaca, passar para uma das mulheres, primeiro, a presidenta da Câmara, Leninha, se desejar, usada a palavra. Por favor, fique à vontade. Cumprimento a mesa e parabenizo o deputado estadual do Arte Bixir, nosso conterrâneo, a gente fica até um pouco emocionado, não é, gente? E por essa iniciativa que nos orgulha e, ao mesmo tempo, de grande importância, o tema referente à nossa rodovia 354. Quero parabenizar o presidente do DENIT, Danilo, e os colegas Danilo, que é... Danilo, não. O Rodrigo, que é prefeito de Candeias, o doutor Alisson aqui com o nosso prefeito aqui presente, o vice-prefeito Adalberto e também o prefeito de Cana Verde, Eduardo. E cumprimento os nossos colegas, todos aqui presentes, o Silvino, representante lá de Formiga, da associação, o nosso desenvolvimento aqui secretário, que é o Fabrício, e gostaria, senhor presidente Danilo, que aqui está conosco, dando o nosso apoio. E foi um ato falho nosso, não é, Duarte, deputado? Cumprimentar também o Carlos, que é o presidente da Câmara, não é isso? Antônio Carlos Arantes. Antônio Carlos Arantes. Antônio Carlos, desculpe. Presidente da Assembleia. Presidente da Assembleia. Bom, é muito importante a audiência e um dos momentos que, na hora que você enviou o convite, de a gente estar aqui para fortalecer a você, Danilo, diretamente, porque, quando se trata de um órgão, dá a impressão que está muito além da gente e não está, não. E a gente vê que são pessoas de alma e de coração, e citada aqui pelo nosso prefeito, muito bem citada, além do nosso deputado também, Mauro Lopes, que aqui não se está presente, mas se fez, fazendo algumas colocações muito importantes e está sempre brigando, eu diria essa palavra com muito carinho, não é uma briga de... Pedindo que olhe pela nossa região. Muitas mortes e ainda quero... A importância de colocar radares, foi citada pelo deputado Mauro Lopes, além da sinalização, que eu acho muito importante, pelo acostamento colocado pelo prefeito nosso, doutor Alisson, que é o catadiópico, isso sinaliza e ajuda muito. Outro fator também da importância de sinalizar todas as rodovias, se possível, porque a gente sabe que é difícil, porque hoje a gente se encontra com um fluxo de veículos bem maior do que nas décadas de 90, de 2 mil para cá, a possibilidade de todos ter o seu veículo, tanto seja de duas rodas, como de quatro rodas, e o nosso transporte também, como era usado por máquinas, hoje foi de uns anos para cá, é bom citar, que são os veículos de pequeno porte e maior porte, que são os caminhões, as carretas, segonheiras, que nós encontramos nas rodovias, e a sinalização, cursos também, que eu acho muito importante esse procedimento, porque acaba que todos os condutores, a gente se envolve no trânsito e fica um exercício mecanizado, que é o conduzir veículos. E a gente trafega mesmo, a gente hoje, a vida já nos leva para isso, por causa do desenvolvimento, nós temos hoje, o veículo nos ajuda a possibilitar mais de um trabalho. Então, eu coloquei aqui, como eu venho citando, fiz essa colocação da importância de ter radares, porque isso realmente é uma forma de educar nossa população, eu diria, nossa sociedade ainda, foi citada aqui pelo nosso prefeito, a gente ainda não tem uma consciência de ler um pare, uma parada obrigatória, e entender que eu sou obrigada a parar ali. É muito diferente de uma placa de a preferência. Eu quero te dizer que eu não me apresentei, além de vereadora, com muito orgulho na minha cidade, eu sou estrutura de trânsito e diretora por 20 anos dentro da minha cidade e não sei muito ainda, não, estou aprendendo. e a nossa rodovia se tornou realmente aqui dita e não gostaria de... É muito doloroso, porque, quando você ouve longe, a Régis Bittencourt, aqui salientada pelo nosso prefeito lá de Cana Verde, muito bem lembrado, parabéns, me dava medo, nunca trafeguei nessa rodovia. E, se tratando também, agora, a nossa 354, eu já tenho medo, e eu gosto, eu dirijo muito, e hoje eu já não quero conduzir mais veículo, eu quero passar a chave. Então, e não gostaria disso, que eu acho ainda que a gente pode dirigir, mas o medo é tanto, e eu gostaria aqui de salientar uma situação que talvez seja também um ponto positivo, além dos radares e sinalização, deputado Duarte e Danilo. uma lei, não é lei, pelo que eu vi, é uma portaria, a Fabrício que me ajudou aqui, porque os caminhões de veículos pequenos e de grande porte, não poderiam transitar nos feriados, que isso estendesse até final de semana, porque, geralmente, as mortes ocorrem nos finais de semana, na maioria das vezes. Então, se voltar, eu vou colocar até para os pequenos portes, não é só para os grandes, não. Eu vi que ainda permanece para os de grande porte só nos finais de semana, finais de semana, desculpa, para os feriados e datas comemorativas, mas que também fosse colocado para os de pequeno porte também, porque aproveitam esses dias que acham que a rodovia está vazia e, às vezes, excede na velocidade. E, muitas das vezes, esquecem que caminhões é 80 km por hora, automóveis, caminhonete e motocicleta é 110, ônibus e micro-ônibus, 90. Então, devido aos motores, hoje, se comparar com os da época de 80, 90, hoje, você só de bater na chave, você sabe que o carro já está andando. A potência do motor é três, quatro, cinco vezes mais. Então, essa audiência pública, eu vejo a importância, inclusive, quando nós recebemos o seu convite, eu fui uma das que todos vimos a importância de estar aqui presentes, deputado, de estar debatendo um assunto que traz muita dor, porque uma perda, nesse sentido de acidente, é muito dolorosa, porque nós queremos, nós achamos que vamos viver eternamente. Então, está aí, seu presidente, Denit, e eu queria fazer só, pode só um apelozinho, eu vou dar só uma deslocada para a nossa rodovia também, 369, e eu vou pedir, através do meu prefeito, com muito orgulho, doutor Aras, que, através, vou mandar um requerimento, porque a nossa saída de Campo Belo, entre Santana e Campo Belo, ela é muito perigosa, e nós já tivemos uma perda ali, também várias perdas, mas uma das perdas ali foi por causa dessa curva, quando a gente vem de Santana, chegando em Campo Belo, nós temos um viaduto, e temos uma entrada lateral à direita, e que pega 354, e ela, devido à força centrífuga e centrípeta, que acontece de te lançar para fora, e é onde você perde o controle, e é uma descida, entrando no Macu. Então, eu sempre vi ali muito perigoso em época de chuva, então, vou fazer um requerimento, onde, através de... pedir uma sinalização, uns catadiópolis, ou marcadores de perigo ali, que eu acho que vai dar uma visão boa para quem vem de Santana, como está ali na nossa região, e não é só para nós, é para todos, ali é 369. Estamos dizendo que ela já está estadualizada, e nós estamos providenciando um requerimento, então, ao DR, que é o responsável, para poder pedir essa solicitação que a senhora traz à nossa audiência. É, bom, e mesmo que está tudo em família, e a audiência pública, eu sinto que é isso, a gente falar dos... tentar resolver o máximo possível os problemas que nos aflinde e que nos pode trazer tanta dor. E eu não gosto de sentir dor, infelizmente, eu sou egoísta. Viu? É, bom. Entrego a palavra aí, deputado. Muito obrigado. Parabéns a todos aqui, porque isso, gente, quando se perde alguém, mesmo por situações, não diria, normais, mas porque nós vamos. Mas um acidente de trânsito, para mim, não é normal. Para mim, é uma... sabe, é fatalidade, e que nós podemos resolver. Muito obrigada. Nós é que agradecemos à senhora. Nós somos uma família, gente. Obrigada. Vamos lutar. Obrigada. Obrigada, senhora. vereadora Leninha, de Campo Belo. Duarte Bechir, deputada estadual. Antônio Carlos Arantes, presidente da Assembleia, presidente do DENIT, Danilo. Superintendente. Superintendente. Prefeitos da região Canaverde, Candeias, colegas vereadores, público presente, TV Assembleia, meu boa tarde a todos. Com alegria, deputado, a gente recebeu esse convite, está aqui. Eu participo muito pouco das coisas, por falta de tempo, mas hoje essa eu não poderia perder nunca. Porque, num minutinho, a gente ouvindo todos falar aqui, passa um filme na cabeça da gente. Quantas pessoas importantes para nós, para a nossa cidade, nós perdemos nesse trajeto. Lembrei aqui do coronel Giovanni, do professor Chiquinho, do advogado Luciano, essa família que foi citada, não sei qual dos oradores falaram, que perdeu a família inteira lá. Eu trabalhava no pronto-socorro, na época. Eu mandei o socorro lá. Eu participei, sabe, recebendo essas pessoas, que uma delas ainda chegou com vida lá. Então, a gente viu o sofrimento da família. A gente está aqui hoje como representante do povo e como mãe também. Eu tenho duas filhas que estudam, uma em Lavras, outra em Formiga. Chegam em casa em torno de uma hora da manhã. Até esse horário eu não durmo, porque a gente sabe que a população está pedindo socorro. Para que a gente não saiba o que deve ser feito ali direito. Se seria duplicação, melhoramento do asfalto, melhoramento das placas, sinalização, seria as balanças, igual o deputado Mauro Lopes falou. Mas acho que um conjunto de tudo isso tem que ser feito ali. Providências têm que ser tomadas. E pensei em aproveitar esses três prefeitos que estão aqui hoje. Fazer uma campanha na saída, no trevo, com o outdoor, com uma frase marcante, entendeu? Vai com Deus, mas vá com segurança e volte para a sua família e pôr uma mensagem, alguma coisa. Eu acho que seria assim, para impactar quem estiver saindo. Falei assim, opa, deixa eu maneirar o pé, porque muitas delas são por velocidade. Eu acho que tem muitas providências a ser tomadas. E uma delas foi a gente reunir aqui hoje para dar um pontapé inicial, para que a gente não tenha de chorar mais por essas vidas. é muito feliz de estar aqui hoje e, no que eu puder, eu acho que meus colegas e todos vocês contribuírem, a gente vai estar com as mãos dadas para tomar essas providências. E pedir carecidamente ao superintendente que olhe por nossa região. Muito obrigada. Governador Luiz Liberdo Santos. Gostaria de, nesse instante, cumprimentar a nossa mesa, o deputado Carlos Arantes. O senhor nem sabe que eu existia antes de agora, mas eu admiro muito a vossa excelência, até pelo trabalho, pela atenção dada aquela região nossa lá. Cumprimentar também o Rodrigo, nosso ilustre prefeito aqui de vizinha, cidade de Candeias. E ao aquele que é mais castigado aqui hoje, penalizado aqui do doutor Danilo, cercado de uma grande responsabilidade. O senhor deputado, colega, na Câmara Municipal, amigo de longos anos e prefeito nosso, relembra com emoção o trabalho do senhor, hoje, nosso deputado estadual, deputado Nassib Duarte, meu prefeito, doutor Alisson, por quem nós temos um carinho muito especial pelo seu trabalho, pela sua atenção dada à nossa cidade. Ao segundo, prefeito também, doutor Adalberto e o nosso Eduardo, vizinho da nossa querida Cana Verde. E aqui a TV, a Assembleia, a Câmara Municipal se faz presente aqui com o vereador Flávio Antônio Bechir, irmão e sua excelência deputado Duarte, vereador Marilena, vereador Casaco, assessoria em geral aqui, e o colega Silvio de Formiga. Deputado Duarte é mais presente. Eu me encontro aqui nesse momento, não posso dizer que é com muita alegria. eu estou aqui hoje, prefeito Adalberto, sentindo como um outro ofício que eu tenho na minha vida porque sou ministro religioso. E entre os serviços sacros, tem um dia que a gente para com o coração dividido, que é um ofício fúnebre quando a gente está ali despedindo de uma pessoa querida que parte para a eternidade deixando legados, deixando bons exemplos, mas aquele dia é um dia fúnebre, um dia triste. É assim que me encontro aqui hoje com as senhoras, com os senhores, nesta audiência de suma importância, quando o convite de Vossa Excelência chegou à nossa casa, eu abri o debate, eu abri a atenção que devíamos dar ao convite para este momento de suma importância para que estivéssemos aqui neste momento. E este momento, para mim, parece que é um momento de sonho, porque eu já vinha realmente alimentando esse sonho para um debate de tamanha relevância como esse. Então, o senhor e a equipe estão de parabéns cumprindo fielmente a proposta colocada sobre o seu ministério como deputado representando o nosso querido Estado de Minas Gerais. Eu recebi, abri o debate para que todos nós estivéssemos aqui. E os colegas que estão aqui, vereador Flávio, colega Marilena, colega Rosângela, é testemunha que eu arguí, falei de Cana Verde, falei, Oxalá que a turma, os colegas de Cana Verde também estejam ali com a gente. Estão, mesma forma, Candeias. Citamos também ainda o Formiga, para que nós, Santana Região, para que pudéssemos estar aqui nesta tarde feliz, porque vai nascer a partir de agora entendimento, o nosso denite na sua pessoa, com certeza a atenção será voltada para nós. Estamos aqui representando as famílias que perderam seus entes queridos, que são inúmeros. Eu ouvi aí, vi alguns nomes, eu os chamo de representantes das centenas, não é, prefeito? Eu estou, não sou, não tive o prazer de nascer em Campo Belo, nasci aqui, vizinha aqui, Itaúna, mas resido em Campo Belo já há 40 anos, e eu já perdi a conta de pessoas que perderam as suas vidas ali naquele trecho. Arcos, eu sempre ouvi o clamor, acompanhei, frequentei Arcos um bom tempo, acompanhando uma de minhas filhas, quando terminou o curso de psicologia na escola de Arcos. Vi o pessoal de Arcos e até Formiga clamando por alguma ação positiva ali na curva da galinha, parece, a curva da morte também, ali entre Formiga e Arcos. Hoje nós discutimos esta malha viária. Eu disse às senhoras e aos senhores que eu estou recordando aqui do ofício religioso que pratico sempre, porque a mesma malha viária, o mesmo caminho que transporta progresso, como falou muito bem o deputado federal, nosso amigo, irmão, deputado doutor Maru Lopes, a economia que passa ali naquele trecho nos dando alegria, gerando emprego, gerando impostos, é o mesmo trecho que faz a gente chorar. Mês passado, atrasado, quando a sua querida sobrinha, deputado, teve a sua vida ainda jovem e ceifada, me doeu tanto como se fosse uma de minhas sobrinhas pela nossa consideração e os milhares, as milhares de vidas que também perderam seus entes queridos naquela estrada. Eu tive um período da minha vida quando a minha esposa e uma de minhas filhas, que até hoje servem à justiça de Minas Gerais, as duas, esposa e filha, trabalhavam em Formiga, servindo ali a comarca de Formiga no fórum. E eu digo às senhoras e aos senhores que eu nunca deixei nenhuma delas pegar volante naquele trecho. foi uma época Adalberto Lopes, demais presente. Foi uma época que eu trabalhei dobrado, porque eu, além de fazer o meu serviço normal, deputado Arantes, eu trabalhava de motorista modéstia à parte, vaidade à parte, doutor Arisson Prefeito. Modéstia à parte, eu pensava que eu tinha mais condição, tinha mais condição de pilotar os veículos naquelas viagens. Tremendo de medo, morrendo de medo por minha filha e minha esposa. Fiz isso muito tempo, à noite, nas madrugadas, de tarde, de manhã, levando e buscando a minha esposa e minha filha ali no fórum de Formiga. E essas ações apresentadas, fiquei muito feliz com o deputado, seu pai, Mauro Lopes, apresentando para nós, deputado Duarte, essa iniciativa, atitude, que, naturalmente, não vai resolver o problema de tudo, porque ainda tem alguns outros fatores que a gente até dispensa comentar aqui no momento, mas, numa hora mais oportuna, a gente poderia até falar outros fatores que provocam esses acidentes, mas vamos dispensar, por enquanto, a condição de muitos motoristas, a forma psicológica, física, que pega seus caminhões, suas carretas, para passar ali naquele trecho. Foi citada aqui a rodovia Regis Betancur. Duas, três vezes por ano, eu preciso passar ali de São Paulo, a Serra do Cafézal, até lá na Curitiba, para descer para Santa Catarina, e isso eu faço de punho mesmo, faço por terra. E, ali, antigamente, era chamada mesmo, denominada como rodovia da morte. Todo mundo tremia de medo ao embarcar no ônibus, pegar o seu carro, o seu caminhão, para fazer aquele trecho. Eu fiz, em épocas ruins, precárias, mas hoje, não sei se todo mundo aqui tem conhecimento, em loco, daquela malha viária a Regis Betancur. Ali, hoje, acabou. Acabou os acidentes. Eu passo ali duas, três vezes ao ano, ainda, uns 40 dias atrás, eu estava lá, acabou. Não merece mais a nomenclatura rodovia da morte. Por quê? Radarizar, radarizou muito pertinho e dói a gente quando pensa na multa e o tamanhozinho do salário, que a gente percebe, não é? Que é motivo até de crítica, não é, doutor? A gente pisa no freio. Ah, está desligado, mas sabe-se lá se está desligado? Eu não vou pagar para ver. Então, diminui a velocidade. E isso coibiu os abusos e diminuiu talvez aí 90% do índice dos acidentes. Ficou bonito aquela rodovia ali, radarizada. E mais ainda a balança que o deputado federal diz aqui para nós, doutor Mauro, a balança, o excesso de peso. Então, gente, doutor Danilo, hoje nós estamos aqui assim, com a mão posta, de joelho, pedindo socorro. O que o senhor puder fazer com essa caneta tão importante e essa cadeira tão importante que ele foi confiado. E o senhor também é importante. Olhar por nós. nós rogamos por todos nós ali com misericórdia e prometemos continuar trabalhando para que o investimento financeiro jogado lá retorne para o nosso querido Estado num período muito curto. Eu falei, falei pouco porque o assunto é de muita importância. Agradeço a presença de todo mundo aqui e eu saio daqui agora mais aliviado que alguma coisa nós estamos fazendo. E o senhor deputado já mora no coração da gente. Obrigado. E essa casa será aumentada. Vamos fazer mais um condo porque realmente nós precisamos dessa ação. Prefeito Alisson, eu não pensei até que o senhor estivesse aqui. Mandaria alguém com certeza, sei a sua espontade, seriedade, mas quando ouvi aqui eu fiquei muito assim mais tranquilo, mais tranquilo em saber que aquela região está de olho na grandeza da importância dessas atitudes, senhor deputado Nassim Duarte. Um abraço a todos, muito obrigado por me ouvir do Lerá até agora. Muito bem. Antes de ouvir o senhor Danilo, vamos ouvir Silvino Luciano Silva, presidente da CDL, representando aqui o município de Formiga. Nós temos Formiga, Candeias, Campo Belo e Cana Verde aqui representados. Boa tarde a todos. Eu sou presidente da CDL, IACIF Formiga, Associação Comercial e Câmara de Direitos Logísticos. Ao contrário do meu amigo aqui ao meu lado, que ficou muito feliz com vários políticos da região, infelizmente nós estamos só em três. Eu, meu filho Cássio, que é estudante de Direito e o Aroldo, que é meu companheiro de CDL e faz uma importância muito grande nesse trajeto que ele é diretor-presidente da aviação Campo Belo, que recentemente teve um acidente lá próximo a Campo Belo também com ônibus. não poderia deixar de registrar. Então, eu trafego nesse, vou falar mais no cunho regionalizado e de usuário mesmo. Eu trafego nesse período lá no mínimo, bem mais dos meus 45 anos, desde a gestação da minha mãe, vamos dizer assim. Nós temos fazendas na região de paneleiros, que é próxima a Rodrigues ali, divisa com a Candeias, no Santana, e a gente, a minha mãe sempre dizia, se você vai, vai durante o dia, porque é sempre muito perigoso trafegar na área. Vou elencar três princípios que eu entendo como usuário que são fundamentais para a melhoria dessa rodovia. a questão, eu acho que o primeiro ponto seria o que é mais fácil que foi anunciado é a questão realmente dos, me ajuda aqui, dos radares, sim. A segunda, que aí você começa a delimitar pontos estratégicos, é mais simples, você não tem que mudar asfalto, nem retirar curva, nem nada. A segunda questão seria a questão da entrada e saída dos veículos, tanto em campos altos quanto em perdões, que são as balanças, mas já é um pouco mais complicado, porque ali, como ficou boa a rodovia, virou um trânsito fácil. O caminhoneiro não vai buscar outro caminho, primeiro que não tem pedágio. Se você der volta para o São Simão, a Ianguera tem inúmeros pedágios, e ali não tem. E a terceira questão que a gente vê lá no dia a dia é a questão da terceira faixa, que ajudaria muito. Ah, só isso não adianta? Não. Mas, quando você está subindo uma pista com 10, 15 caminhões e que os carros começam a fazer zigue-zague um ou outro para transpassar um período curto, entendeu? Que dali 10 minutos você para atrás de outro caminhão, é isso que está provocando ainda mais os acidentes. Eles vão tentando sair, se tivesse uma terceira faixa, você conseguiria seguir mais simples, entendeu? Então, assim, são pontos importantes, agradeço pelo convite, o deputado não conhecia, é um prazer, o deputado Antônio Carlos, a gente já está sempre ligados na federação, ele é muito apoiador do comércio, serviço e indústria, e é isso que eu represento aqui, é quem realmente trafega na nossa região. tem uma questão importante que ele disse dos radares em Arcos, lá também nós tratamos uma curva da morte. Após a implantação desse, eu estudei também em Arcos, quando a gente vinha à noite, o ônibus já parava lá em cima devagarzinho para ver se vinha outro caminhão ao contrário para ele poder transpassar. E é até interessante que o radar foi colocado por cinco anos no lugar errado, porque o cara, o caminhão, ele rodava quando ele ia de formiga para a cabela e abarroava o outro. Eles colocaram o radar de Arcos, desculpe, de Arcos e a formiga que é onde você parava. Então, mesmo se você parasse, o caminhão que viesse o contrário não te batia. Não acertou agora. Ficou bem o contrário. Mas, assim, agradeço realmente a participação por estar podendo falar e a gente está à disposição, a Associação Comercial e a CDL, no que puder colaborar com a divulgação, com essa estrutura presente, até mesmo junto ao ao Ministério Público e Prefeito Municipal, nós estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Silvio. Nós é que agradecemos. Obrigado, Silvio. Também estão conosco os vereadores de Candeias, o Alain Alves e também o Zete, José, Dona Izete Trindade, se desejarem fazer o uso da palavra. Com a palavra, o vereador Alain Alves. Senhoras e senhores deputados, nobres colegas vereadores, olha, falar desse projeto, é um projeto que vai salvar vidas, não é? E estou aqui para pedir, sim, que haja com urgência um estudo naquele trecho, como cheguei aqui, o trecho é chamado como Rodovia da Morte, é assim que eles estão chamando esse trecho lá na nossa região, então, venho aqui para, com os nobres colegas vereadores, juntos, por esse projeto, um projeto que, se a gente conseguir salvar uma vida, já valeu. Quero pedir vocês urgência nesse projeto, porque é um projeto para salvar a vida. É só isso e muito obrigado. 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 Deputado Presidente Antônio Carlos Arantes, eu gostaria de ouvir Vossa Excelência. Senhor Presidente, deputado Duarte Bechir, meus respeitos e minha admiração, deputado Duarte é o que tem de melhor na política urgente. Isso trabalha muito, é inteligente, agregador e muito preocupado e que tem feito grandes trabalhos em todos os sentidos, na questão da criança com deficiência, das pessoas que sofrem ainda das deficiências, mas também na defesa em contexto lá da região do Campo Belo. Deputado Duarte, eu fiz questão de estar aqui, recebi o seu convite, que eu passo nesta rodovia muito e conheço e sei aí as suas preocupações. Queria cumprimentar o Daniel de Sá também, nosso superintendente do DENIT, cumprimentar também aqui nossos prefeitos que estão aqui presentes, o Rodrigo de Candeias, irmão, filho do meu grande amigo Celinho, amigo de Longadado, quero que você leve um abraço para ele. Também cumprimentar o prefeito de Canaverde, o Eduardo Cardoso, o prefeito Alisson de Campo Belo, também o vice-prefeito Adalberto Lopes, levar um abraço para o seu pai, para o Mauro. E queria também cumprimentar o Flávio Vecher, vereador, a Marilene Neves, também que está aqui conosco, a Rosângela de Souza, o Fabrício, o Luís Liberio, o Fabrício, que é secretário de desenvolvimento e também o Silvino, amigo de longa data lá de Formiga também, o José Donizete, o Alain Alves de Candeias, enfim, todos que estão aqui presentes. O Luís Liberio, primeiro obrigado aí pela manifestação enquanto a minha pessoa e do nosso trabalho, fico muito feliz. E eu fiz aqui, eu fiz questão até de anotar uma frase sua aqui. Você disse que nasce, a partir de agora, a esperança de um entendimento. Parabéns, deputado Duarte, pela provocação. E esse entendimento, eu tenho certeza que realmente acontecerá. Eu posso falar que eu tenho ficado feliz com os governos, tanto o Bolsonaro, que tem errado uns montes, mas tem acertado demais, mas tem uns acertos importantíssimos que são decisivos. Colocar as pessoas certas nos lugares certos. E entendimento se faz com pessoas certas nos lugares certos. Doutor Danilo, o senhor tem sido motivo de elogios pelo seu trabalho. Então, eu não tenho dúvida que, a partir desse entendimento, dessa esperança que surge aqui, vai ter, sim, ações positivas para salvar a vida de pessoas. E eu lamento muito, porque eu conheço e tenho história. O Mundim foi prefeito, como eu fui prefeito com o seu pai, eu fui prefeito também com o Mundim, o Raimundo. Levou um prefeito em 89, 92, meu grande amigo. E, quando o Mundim saiu no outro mandato, inclusive, eu estava ajudando na época, no problema daquilo ateu sanitário, lá, para fazer o licenciamento. depois ele vendeu, teve problema, não recebeu, um negócio assim. Estava, assim, uma fase difícil, coitado. E, infelizmente, o Mundim foi embora. E foi embora na curva da morte. Foi para nós, assim, muito triste. Morreu tão cedo, tão novo, uma pessoa que era uma liderança muito expressiva. E a morte da sua sobrinha também, que, na época, fiquei sabendo que foi no mesmo lugar, foi para nós motivo de muita tristeza. E de outras pessoas, como disse meu amigo que tinha o Rangel, lá de Formiga, quando tinha acidente, ele me ligava, falava, não precisa fazer alguma coisa, essa rodovia está difícil. E a gente tentava, e a gente percebia no DENIT essa inércia, essa era a realidade. Depois do governo que teve para cá, e ficou Fabiano Cunha, a gente já percebeu que já melhorou, e agora com o doutor Daniel, eu tenho certeza que vai continuar melhorando. Mas, viu, doutor Daniel, eu queria fazer, assim, aqui algumas colocações. Quando uma ação como essa aqui de hoje, eu tenho certeza que vai dar resultado, porque, se fala, vamos mudar traçado, é um pouco mais confuso, mais difícil, mais caro. Mas tem exemplos muito claros que, de repente, um radar resolve. Quando Bolsonaro fala contra o radar, eu acho um absurdo. Você vê o caso de Monte Sandimira, aquele trevo lá, que morria gente direta, acidente em cima de acidente. Depois de um radar, foram uns três anos, acabou, não tem mais acidente. Então, tem que ter, não tem jeito, principalmente nos trevos e nos lugares mais perigosos. Mas temos exemplos, por exemplo, a curva da morte, porque tem curva da morte para todo lado, tem uma mãe, São Sebastião do Paraíso, que morreu, eu vou falar, é provavelmente que nessa história da rodovia de uns 50 anos, deve ter morrido mais de 50 pessoas, muito mais. Só parei de mim, morreu quatro. Murchou na curva da morte, lá fez um conserto, consertaram o traçado, acabou, não teve mais nenhuma morte. A curva da Itaguaba, da mesma forma. Mas tem dois exemplos, sabe, doutor Daniel, que para mim são muito fortes. Por exemplo, na MG 050, o deputado Duarte Bechir conhece bem, eu estava reta do Iame ali em Divinópolis. Hoje, em seis anos ali, se conhece bem aquela reta lá, morreu mais de 25 pessoas. Foi só por um radar, acabou, não teve mais morte. Então, são detalhes. Mas o que mais me chama a atenção mesmo, também, é muito perto ali de Formiga, pouco para frente, a gente fala da curva do Dom de Minas. A curva do Dom de Minas, choveu, era acidente mesmo. E eu, em cima, peguei os relatórios e tudo, vai no pessoal da Nascente, e eu sabia que ali tinha um projeto de traçado, mudar o traçado, mas que era para 2020, não sei das quantas, foi até, vai morrer um montão de gente. Eles não mexeram no traçado um palmo, só mudou o piso e pôs as placas. Acabou o acidente, porque passou de um piso escorregadio para um piso que ficha mais o pneu. Então, são detalhes assim que fazem a diferença. Quando o senhor falou de Arcos, aquela curva da morte, o que morreu de gente ali também, não é brincadeira, pois o radar já melhorou. Mas, o doutor Danilo, até tive com o senhor que levantei essa questão na época. É fundamental a vir uma ação, porque ele realmente é muito caminhão, e o pessoal, às vezes, acaba errando a curva e leva vidas mesmo. Então, são ações que não precisam mudar traçados. Se mexer no piso e colocar bastante placas acaba dando um resultado positivo e não é caro diante do, como falo, mudança de traçado, que é o ideal. Mas, o governador Romeu Zema, através do competente secretário Marco Aurélio, que é uma pessoa que nós estamos também colocando muita fé, capacitadíssimo, e já estão lançando aí um projeto de concessão. E esta rodovia entra nessa concessão. Ela vai ser, para ser concessionada, passar para a iniciativa privada. Da união vai para o Estado, o Estado, ela seria, seria buscada aí a parceria. Agora, enquanto isso não acontece, não podemos deixar morrer mais pessoas, porque isso é demorado. abrir uma concessão até operacionalizar que a empresa tome conta mesmo, no mínimo, vai um ano. E, nisso, um ano poderá morrer muitas e muitas outras pessoas. Então, doutor Danilo, nós temos muita esperança aí no seu trabalho, na sua disposição, na sua capacidade, e que nós tenhamos aí notícias boas dos investimentos lá que possam vir salvar vidas. Muito obrigado. Muito bem. Desculpa, só um acompanhamento, mas, quanto a essa questão de mortes nas rodovias, ontem, por exemplo, nós tivemos um acidente fatal, uma menina de 25 anos em Carmo do Rio Claro, ali na... Só que ali não é federal, é estadual, entre Carmo do Rio Claro e o trevo para a Ivicínia. E aí vai ver também, porque é um ponto que teria que ter menos velocidade, mas é uma reta que tem um trevo e a Ivicínia acabou se ceifando a vida de uma jovem e agora, mais tarde, já faleceu uma outra pessoa e parece que o outro também tem estado grave. Então, quando se fala de rodovias em Minas e no Brasil, precisamos ter muitos investimentos, mas, e nem sempre esses grandes investimentos, mas investimentos pulverizados em sinalizações melhores, radares e melhoria de piso nesses pontos estratégicos. Muito obrigado. Muito bem. Quando o deputado Arantes nos faz elogio, eu sempre deixei claro aqui, no primeiro dia que cheguei na Assembleia, veio trabalhar comigo, o assessor, o pai tinha sido prefeito de Seritinga, Otávio, e ele me disse, o senhor olha naquele deputado ali, vê o que ele faz e o senhor pode ir. É um deputado exemplar na condução de audiências públicas, no trabalho de plenário. Então, nós miramos o olhar no deputado, hoje presidente da casa, Antônio Carlos Arantes, e eu sempre digo a ele, é um espelho para todos nós aqui, realmente determinado, essa humildade, foi prefeito, tem uma vida de bons, ótimos exemplos para todos nós, e aqui no parlamento é modelo de trabalho. Então, eu quero agradecer a presença do senhor aqui, ter vindo na nossa audiência, isso nos valoriza e nos ajuda muito na presença do senhor aqui. Antes de passar a palavra ao Danilo, o secretário Fabrício de Desenvolvimento Econômico de Campo Belo, gostaria também de fazer uso da palavra. A palavra é Fabrício. Excelentíssimo senhor deputado Duarte Bechir, excelentíssimo senhor deputado Antônio Carlos Arantes, doutor Rodrigo, superintendente de NIT, prefeito Alisson, vice-prefeita do Alberto, prefeito Eduardo, prefeito Rodrigo, todos os presentes, senhores vereadores, senhoras vereadoras de Campo Belo, de Candeias, todos os presentes, TV Assembleia, para a gente é motivo de muita satisfação, deputado, o senhor abrir esse espaço para que a gente possa trazer algumas informações, dados e colaborar com o debate. Eu acredito que a gente chegue às conclusões, chegue às melhorias apenas após a gente debater, conversar, levantar dados, informações, para que a gente possa, de fato, achar soluções concretas e viáveis para esse problema da BR-354. Complementando o relatório que nós fizemos aqui para o prefeito doutor Alisson, quero agradecer também ao Marconi Costa, da nossa divisão de planejamento, que nos auxiliou muito no contato com a Polícia Rodoviária Estadual e com o Corpo de Bombeiros, que foi primordial para que a gente levantasse dados dos últimos três anos referentes a todos os acidentes acontecidos nessa rodovia. O deputado Antônio Carlos citou uma questão importante, que é sempre manter placas e sinalização bem resolvida, a questão do asfalto muito liso. O prefeito doutor Alisson já citou essa questão aí também, que é uma das mais causas de acidentes relatadas pela Polícia Rodoviária, é o asfalto um pouco liso. A malha viária, depois que ela teve uma recapagem lá, a qualidade do asfalto caiu, ficou mais fino, ficou mais liso e não permite o escoamento de água. Então, isso aí é um agravante que a gente enfrenta todos os dias na BR-354. É possível, não sei como é que fica hoje, doutor Danilo, a questão da iluminação nos principais trevos e no contorno das cidades. Não sei se ainda é responsabilidade apenas do governo, se a prefeitura ainda tem essa licença para fazer essa intervenção na iluminação ali, visto que é uma área de domínio federal. O trevo de Candeias, o prefeito Rodrigo citou aí, realmente é muito sem visibilidade, acho que seria possível ali, eu acho que teria que fazer alguma coisa em relação ao barranco, a sinalização, além do radar, é muito sem visibilidade lá. A questão dos ônibus escolares no nosso município, a gente sofre muito com isso, que naquela parte do trecho de Toscara, Cando de Brito, onde é muito perigoso o acesso entre saio, vans escolares, combis, então, dependendo do horário, às vezes é muito cedo, com neblina, às vezes já é a noite, quando as crianças chegam, e tem esse, Rosângela, esse problema das carretas, então, assim, é um problema bem crônico nisso aí. E, voltando um pouco mais para o meu setor, junto com o companheiro aqui de Formiga, a questão empresarial, eu penso que o que acontece, quando a gente tem uma rodovia que tem um alto índice de acidentes, é uma rodovia perigosa, deputado, os investidores deixam de passar, de circular por ali e afastam pouco os investimentos. O empresário quer instalar a sua indústria, a sua empresa, em um local que ele não corra tantos riscos. até porque, quando ele citar que a carga dele, o caminhão dele, precisa passar naquela rodovia, quando a seguradora puxa o índice daquela rodovia, o valor do seguro vai lá para cima, o motorista mesmo, às vezes, tem até um pouco de rejeição em trabalhar passando por aquela rodovia, e isso acaba afetando a região em si. Lá são mais de 160 mil habitantes, apenas nas cinco cidades, Formiga, Campo Belo, Candeias, Cana Verde e Perdões. Então, nós temos um aglomerado de mais de 160 mil habitantes que estão praticamente interligados, dependem, uns municípios dependem do outro, tanto na questão financeira, arranjos produtivos, questão de deslocamento de trabalho. Então, muitos trabalhadores vão para outras cidades para poder trabalhar, saem da cidade de origem e vão trabalhar em outra cidade. Questão de comércio, de banco, produtos, serviços. Então, aquele arranjo daquelas cinco cidades tem muita relação comercial. Então, essa rodovia perigosa do jeito que está, além das mortes, além de ter-se essa questão do cidadão correr o risco de vida, ainda tem a questão dos investimentos que eu acho que influencia bastante. As operações acabam sendo prejudicadas, quem tem presa ali sofre para poder escoar a produção com segurança, encarece frete, encarece manutenção, além do perigo. Então, fica também essa sugestão para que o senhor possa olhar por esse lado também, que, além da questão da preservação da vida, eu penso que também se trata de uma preservação da sustentação econômica daquela região. Muito obrigado, deputado. Muito bem, Fabrício. Bom, depois de ter nos ouvido atentamente e aqui todas as autoridades convidadas tiveram oportunidade de se manifestarem, o deputado Mauro Lopes foi muito feliz e nos dizia da importância da nomeação do nosso Danilo nas superintendentes do DENIT, porque é uma pessoa de carreira, que conhece e as falas aqui nos deixam muito esperançosos. Vossa Excelência foi muito feliz em dizer que nasce uma esperança. Eu queria que o Danilo utilizasse a palavra e nos desse, acima de tudo, algumas alternativas para que nós pudéssemos já começar a pensar a partir de hoje que caminho nós vamos seguir. Então, eu passo com muita alegria a palavra ao superintendente regional do DENIT, em Minas Gerais, senhor Danilo de Sá Rezende. Apresado deputado, Duarte Becher, não lembro se o senhor já nos visitou lá na superintendência, mas, de qualquer forma, é um prazer enorme estar aqui com você. Obrigado. Foi o primeiro convite que recebi dessa casa após ter assumido a superintendência em fevereiro do ano passado. Desculpe, em fevereiro desse ano, são seis meses, praticamente. Já estive aqui em outras oportunidades, acompanhando outros colegas que ocuparam esse cargo, e sempre fui testemunha da qualidade dos debates aqui desenvolvidos. É muito importante a sua iniciativa. Minas é um estado muito grande, somos a maior malha federal do país, com 6.300 quilômetros. e, às vezes, falta esse contato direto para que a gente, já sabedor do problema, mas que tenha essa minúcia, esse detalhamento dos problemas que a gente enfrenta. Compadeço da morte da sua sobrinha, das outras 26 mortes nesse um ano, um ano e meio. Nós que somos da casa, nós somos sensíveis, lógico, muitas vezes, os problemas extrapolam as nossas competências, mas, hoje, o nosso quadro é muito coeso, muito unido, e isso ocupado por pessoas também tecnicamente competentes. E isso nos dá muita esperança de canalizar os investimentos para onde eles precisam, como foi demonstrado hoje aqui a questão da 354. Que, na verdade, é um corredor que, a nível federal, ele começa lá em Patos de Minas, ele discorre aqui, Rio Paranaíba, 262, da 262 até Perdões, na 381, tem uma descontinuidade, ela vai reaparecer lá em Caxambu e segue até a divisa do estado do Rio de Janeiro. Importante também, é o caso do segmento que é tratado especificamente na de Formiga Perdões, mas nós temos feito um trabalho muito bom lá na 354, em Patos de Minas, problemas estruturais sérios na rodovia, e, hoje, a nossa expectativa é que, em um mês, a gente comece o total a recuperação do pavimento, como foi feito também na 354, nesse trecho, em outras épocas, e me chama muito a atenção, deputado, quando o senhor fala que os problemas aumentaram quando a rodovia foi recapiada. Será que a solução, então, é deixar esburacada para a gente poupar vidas? Lógico que não, a engenharia tem muito mais soluções que essa, em diferentes escalas, e é isso que a gente vai discutir hoje. Preparei uma pequena apresentação só para contextualizar a atuação do DENIT no Estado e também acaba contextualizando a nossa proposição de soluções. está pronto? Está pronto? Enquanto isso, deixa eu corrigir um rato-falho aqui, eu cumprimentei o deputado Duarte, mas acabei esquecendo do restante da mesa, deputado Antônio Carlos Arantes, chará do meu pai, já te disse isso, está sempre lá conosco, atuante na região sul de Minas. Vamos, se Deus quiser, resolver aquele problema lá de... Não, 4,6, mas dá 2,65 também, de Alpinópolis, a Jacuí. De mais prefeitos, vereadores, agradecendo muito as palavras de carinho com o DENIT, embora essa problemática toda seja exposta, a gente percebe que o carinho, o reconhecimento da atuação do DENIT, que eu nunca analiso para mim, mas divido com o corpo técnico do DENIT, e o meu agradecimento. Um panorama da... Deixa eu colocar meu óculos aqui. Um panorama da conservação no Estado de Minas Gerais, das federais no Estado de Minas Gerais. Nossa extensão total hoje é de praticamente 6.400 quilômetros, dividido aí entre 14 escritórios, no nosso caso aqui... Oliveira. A rodovia jurisdicionada Oliveira, doutor Silvio, fiscal zeloso do trecho, muito... sempre muito competente nas suas ações. O DENIT, já há algum tempo, desde a extinção do DNR, ele não executa nada por administração direta. Temos aí... Então, sempre... Todos os nossos serviços são licitados. Está aí a nossa carteira de contratos de manutenção, com 184 contratos no geral. Esse gráfico, ele demonstra o nosso indicador da qualidade de rodovia, o índice de conservação e manutenção... O índice de conservação da malha, desculpe, nosso ICM. Pode-se perceber ali que grande parte da nossa malha é ainda considerada boa, regular... A nossa classificação em ruim ou péssimo vir aumentando no decorrer dos anos. O motivo vem na frente. Aí está a cobertura da nossa malha rodoviária, dos 6.400 quilômetros. Hoje, a gente tem 5.860 dotados de algum tipo de contratação. Lógico que a nossa meta é sempre ter 100% da malha conservada. Um ou outro problema sempre de licitação ou de um orçamento que requer algum ajuste acaba tirando a gente dessa meta. mas estamos aí sempre perseguindo e melhorando. O gráfico demonstra isso, que, de julho para cá, esse índice de cobertura da malha vem melhorando. Está aí... Essa informação é muito importante. Ela nos diz o seguinte. Para eu manter uma rodovia faixa simples, pista simples, eu preciso de aproximadamente 51 mil reais quilômetros por ano. Multiplicando pela nossa malha de 6.400 quilômetros, a gente chega nessa soma de necessidade básica de recursos de 331 milhões, simplesmente para manter a rodovia. Roçada, capina, tapa-buraco. E o gráfico, ele demonstra o nosso orçamento anual. Saímos lá dos anos de 2014 com praticamente 600 milhões. Tivemos um piso ali em 2016 com 309. E a situação, depois de uma pequena reação, tornou a cair. Hoje, a gente chega aí nos 343 milhões por ano que a gente tem. para manter as nossas rodovias. Muito próximo, vocês podem perceber, da nossa necessidade básica. E o que isso demonstra, nos mostra? Pouca capacidade de investimento. Pouca capacidade de investimento na melhoria da malha. A rodovia, às vezes, a gente brinca, ela é como a pele humana. Ela está ali exposta ao sol e vai se degradando. A questão da padiga, o caminhão passa, ela carrega e descarrega, carrega e descarrega, em certo momento, ela cumpre a sua vida útil e é necessária a sua reconstrução. Então, contrapondo aqueles 343 milhões, a gente tem aí hoje contratado 953 milhões, um déficit de mais ou menos de 600 milhões para o presente exercício. Esse é um estudo interessante, interessante porque essa primeira conta de 1 bilhão e 100 milhões, que traduz aí o nosso número ideal, ela foi... Dois estudos independentes. O nosso, só consultando os nossos escritórios, e Brasília, através de um plano nacional de manutenção. Chegamos à mesma cifra, o número ideal de 1 bilhão e 100 milhões por ano. E aí, sim, considerando a conserva rotineira, os demais serviços, a revitalização do cabimento, enfim, construção de passarela, contos críticos, erosões, tudo é aportado por essa verba. Já no exercício da realidade, diminuindo bastante os nossos projetos, ajustando nossos contratos, a gente chega aí num número que seria o mínimo necessário para cumprir o ano de 438 milhões, contrapondo aos 353. Passando agora para a nossa situação aqui, objeto da nossa audiência, o segmento Formiga-Perdões, 94,8 quilômetros, um VMD bem alto, de 4.500 veículos dia, e, por trás desse número, ainda tem um fator importante, que é o alto índice de composições grandes, os bitrens, os caminhões, então, isso, 4.500 veículos dia. 4.500 veículos dia. Eu queria só, que a análise desse número, 4.500 dias, médio, muito para a rodovia? É um número bem razoável. É bem razoável. É bem razoável. Grande parte desse alto VMD é a ligação que essa rodovia faz entre três das principais rodovias mineiras, BR-262, 050 e 381. Como já foi dito, a rodovia passou por uma recuperação do pavimento, iniciada em 2013 e finalizada em agosto de 2018. Foi feito todo o serviço de correção dos defeitos da rodovia e, por cima dessa pista já corrigida, foram dispostos mais três centímetros de ICB-O-Q, do asfalto. Essa conserva, ela foi realizada até 29 de 12, finalzinho do ano, e aí foi um, vamos dizer assim, um azar nosso do destino, esse contrato ter terminado no final do ano, que é sempre um período muito turbulento para a gente, porque se eu não tenho a licitação pronta, eu vou depender da aprovação do orçamento no próximo exercício. Essa foi, talvez, a principal razão de a gente ter uma descontinuidade nos serviços de manutenção da rodovia. Então, dessa forma, passamos para o exercício de 2019, lançamos o edital número 103, 2019, com um serviço menos robusto do que aquele anteriormente executado, lógico, a rodovia estava em bom estado, então, só demandava da gente a conserva rotineira. A abertura desse certame foi no dia 27 do mês passado e hoje a gente teve a felicidade de homologar esse certame vencedora MTX Engenharia num valor de R$ 9.694.886. Lógico, edital homologado, ainda há um trâmite burocrático a ser seguido e a gente espera que esse contrato esteja já em execução em 15 dias. Só para não perder o timing, senhor Daniel, nesse contrato, tem alguma obra específica para o assunto tratado na reunião de hoje ou é só limpeza e demarcação da rodovia? O foco principal desse contrato, deputado, é, como dito ali, conservação rotineira, é a limpeza dos dispositivos de drenagem, a roçada, eventuais tapa-buracos que devem ser feitas, não nos permite, assim, grandes intervenções nesse tipo de contrato. essa questão de frezar os lugares, igual a curva da morte lá, por exemplo, é possível extrair desse contrato? É possível, é possível. A gente tem que estudar um pouco do escopo do contrato, ver se já faz parte do objeto inicial dele, mas, assim, faz parte do rol de ações que a gente pode... fazer uma pergunta para o senhor ordenador. O senhor mencionou essa questão do recapeamento em 2013, que foi quando ela sofreu a maior recuperação. Depois que ela foi recuperada, em 2013, a gente nota, visivelmente, que melhorou em 2013, terminou no final de meados de 2014, a rodovia estava boa, a gente notava que o asfalto era bom, era um asfalto que passava segurança para o motorista, nas frenagens, aderências em curvas. Só que esse último recapeamento, que a gente notou que ele ficou mais liso, como se fosse menos poroso, desse menos aderência e mais suscetível a se afundar com esses pesos dos caminhões, como o deputado Mauro Lopes citou, com o pneu quente passando ali. É a chamada exudação. Isso. Nessa última manutenção que a gente notou isso, que na primeira tinha, claro, os acidentes, mas a gente sentia que a pista não era tão escorregadia e que o asfalto era um pouco de melhor qualidade. O senhor tem algumas informações a respeito, se foi algum tipo de asfalto diferente, algum tipo de... Não especificamente, mas esse problema de exudação, normalmente, ele tem a ver com a composição da massa. E, muitas vezes, é uma massa cara, porque a exudação, ela acontece quando o teor de betume, que é o componente mais caro, ele é maior. Então, acho que o deputado até quer propor uma visita. A gente se propõe a identificar esses defeitos e corrigir da melhor forma possível, pontualmente, é claro. Como eu te disse, esse valor de R$ 9,7, praticamente, relativo há dois anos. É aquela coisa. É para manter a rodovia em um bom estado. Ok. Permite grandes intervenções. Algumas questões que a gente colocou, que eu fui pontuando aqui, no decorrer do discurso de vocês. Faltou pouco para eu falar, o diagnóstico praticamente foi dado por vocês. A questão do sobrepeso realmente é muito séria, o potencial de dano é exponencial em relação ao peso dos veículos. E a ausência de balança motiva essa sobrecarga dos motoristas, enfim, das transportadoras. Hoje, a gente ainda não tem as balanças fixas retomadas. É um projeto da atual diretoria, mas que ainda tem que ser maturada, confesso, mas o DENIS está trabalhando com quatro balanças móveis. Uma mobilizada na região de Uberlândia, outra lá no norte de Minas e outra aqui no leste. É uma possibilidade a gente mobilizar essa quarta balança e promover ações de fiscalização no trecho. É importante, talvez, como foi feito em Montes Claros, o DENIS. O DENIS tem dificuldade de alocar pessoas nessas balanças. Esse serviço não pode ser terceirizado, o DENIS tem que ter um fiscal, é só autoridade de trânsito que é competente para lavrar as multas. Então, a gente tem sempre que ter alguém no DENIS, ou de um ente conveniado, pode ser uma prefeitura, pode ser o caso de formiga, ou de perdões, enfim, candeias. Interessante para a prefeitura também porque parte das multas é revertida em forma de receita para o município. Então, é algo que a gente pode correr atrás. A questão do alto VMD, já coloquei aqui, 4.500 veículos, muito, e isso, realmente, eu nunca tinha feito essa análise, a questão da fuga, como a gente chama tecnicamente, são os motoristas que fogem dos eixos pedagiados, a questão da 381, da 262, já são pedagiados. É o traçado antigo, realmente, um exemplo claro que a gente teve aqui, alguém falou que são tantas curvas da morte, e, felizmente, aqui na 381, ante a todos os desafios, a gente tem conseguido tocar dois dos nove contratos, há uma indicação que o governo que os demais lotes serão concessionários, também serão obrigação das concessionárias, mas, enfim, voltando aqui para o nosso caso, são os projetos antigos, a concepção de você ir margeando a rodovia, nunca passando, vamos dizer, reto, trabalhando com mais terra plenagem, e sim você imaginando as encostas da rodovia, trabalhando em sessões de meia-encostas, como a gente diz, e, para resolver isso, é só um trabalho similar ao que a gente tem feito no 381, é um trabalho caro, requer projetos, e eu acho que o que foi dito hoje aqui, foi lançado esse caminho, e é algo que a gente tem que perseguir, hoje, confesso assim, a gente não tem projeto, já foi explicitada a questão orçamentária, é séria, é grave, a gente espera que, lógico, sempre espera que nos próximos exercícios a situação melhore, e a gente consiga sim ter um nível de investimento melhor, para a gente tratar de todas essas questões, não é só 354, são vários eixos de Minas que requer hoje investimentos na sua adequação de capacidade. Os radares, tão logo o governo Bolsonaro assumiu, ele fez uma crítica grande na questão dos radares, que ele chama de caça-níquel, confesso que aqui em Minas eu sempre vi a questão dos radares muito bem pontuada, só naqueles casos mesmo de alto índice de acidentes, ou na proteção das nossas travessias urbanas, que é sempre uma demanda muito grande, a questão vem sendo resolvida, o contrato já está ativo, os nossos estudos técnicos já foram remitidos para Brasília e a rodovia deve ser dotada aí nos próximos meses de cinco ou sete radares, agora não vou lembrar de cabeça. essa relação que está aqui mesmo? Exato, exato. Já está sob a análise técnica do nosso setor competente lá em Brasília. Dois pontos que eu acho muito importantes e o Denit tem procurado atuar na educação do trânsito, a gente tem uma comissão instituída, com um orçamento muito diminuto, confesso, a gente tem atuado mais aqui na região metropolitana, mas, como alguém disse, também faz parte do poder público municipal a gente sempre atuar nessa questão, porque, ante a tudo que a gente colocou, um dos principais problemas é a imprudência do motorista. Está aí colocado como 50%, talvez um número até maior, dos motivos dos acidentes. Deixa eu ver mais a questão da sinalização. Agora já está encerrando um programa muito revolucionário do Denit, na questão da sinalização, promover uma melhora significativa em todo o Estado, o BR Legal. É o caso aí da rodovia BR-354, já estamos no finalzinho do contrato, agora só a manutenção, mas, realmente, a nossa sinalização nos últimos anos melhorou demais. Bom, era isso que eu queria pontuar. Agradeço novamente ao convite do deputado Duarte Bequir, ao carinho que todos externaram aqui. Alguém disse que o Denit tem a impressão de ser algo até etéreo, ainda distante, de forma nenhuma. eu faço questão de trabalhar com a porta aberta como esse simbolismo mesmo da proximidade com a sociedade. Acho que foi uma grande oportunidade de a gente dividir aqui os problemas, procurar essa solução conjunta. Realmente, alguém disse, olha, a sua competência é muito grande, mas a gente não consegue resolver tudo sozinho. e essa associação aqui, a sociedade civil organizada não só o meio político, mas como o meio comercial, industrial, enfim, é uma solução que a gente tem que buscar em conjunto. Agradeço e era isso. Obrigado. Bom, nós formulamos aqui três requerimentos para passar ao conhecimento de todos aqui presentes. o primeiro deles, nós vamos aprovar, não hoje, uma visita. O DENIT vai, nós vamos visitar os pontos críticos com o DENIT. O daqui vai o de Oliveira, que é o responsável. Novamente, as autoridades regionais acompanharão e os pré-intendentes se diz pronto e o deputado federal Mauro Lopes pediu, na medida do possível, ser numa sexta-feira, para nós é melhor que ele vem de Brasília e o deputado também quer estar junto. Então, esse é o primeiro requerimento. O segundo é que nós estamos pedindo ao DENIT que faça um estudo técnico. Olha aquele trecho, faz uma radiografia, o que está acontecendo aqui? O que esse pessoal veio reclamar, me trazer aqui? Faça um estudo técnico. Levante. O prefeito nos brindou aqui com esse estudo. Eu quero passar aqui para o doutor Danilo. o prefeito colheu informações. Ele deve tê-las também. A gente queria pedir um estudo. Algumas providências que possam ser, até mesmo providências que vão demandar muito gasto, mas que possam ser tomadas imediato. Então, o requerimento, o segundo requerimento é esse, eu estou passando as mãos do Danilo esse estudo que o prefeito de Campo Belo trouxe. E o terceiro é a questão da alça que dá acesso à BR-369. Esse vai ser encaminhado ao DR-MG. Também requerimento oriundo desta nossa audiência pública. Então, são três os requerimentos. Eu quero crer que atende tudo aquilo que aqui foi colocado. Agradecer muito ao Danilo, o superintendente do DENIT Minas Gerais. A gente nota que não é uma pessoa distante de nós, pela ocupação, pelos inúmeros compromissos que tem, veio a nossa audiência, nos ouviu atentamente a todos e a todas que manifestaram, se disse interessado em buscar alternativa, nos alegrou com aquilo que o deputado Mauro também já trazia notícia desses cinco radares a serem instalados no trecho de Perdões até Candeias. Sabe, Danilo, o trevo de Candeias, ele é algo que é de pista de corrida. Você vem de formiga, quando você vem de formiga, você faz uma curva, você sai no trevo, ele tem um ponto cego, você não enxerga. Quando você chega, você já está no trevo e dá saída ali para a zona rural de Candeias, para quem está vindo para fazer a rotatória, para ir para Perdões, Campo Belo, ou para ir para Formiga. Ele dá em cima e já aconteceu muitos acidentes ali, nesse trevo, e quem vem de Campo Belo, de Canavete para Formiga, é uma das maiores retas daquela pista. Ali dá para desenvolver 120, 130 km por hora tranquilo. Do outro lado vem um ponto cego vindo de Formiga. Então, nossa visita, que o senhor e todos vão estar lá, a gente queria ir nesses pontos críticos, a Curva da Morte, o trecho ali que compreende Toscano de Brito, que vem de Cana Verde. Então, a gente queria a visita para mostrar esses pontos, que nós pudéssemos, então, nessa visita, estar mostrando esses pontos. E, no mais, nós é que queremos agradecer, porque tem autoridades que são convidadas para estar aqui, para ouvir, para trazer sugestão, levar requerimentos, e justificam os compromissos, e os pretendentes do DENIT, Minas Gerais, não é diferente. O Estado, com a maior malha rodoviária do país, ter vindo aqui, eu tenho certeza que o deputado Mauro Lopes estivesse nesse momento aqui, e falaria para o senhor da mesma forma. Muito obrigado por ter vindo. e a nossa esperança é que dessa audiência surja aí oportunidade de rever a 354, assim como outras rodovias, dar mais tranquilidade para a população. Agradecemos a presença de todos e, cumprida a finalidade da audiência, a presidência agradece a presença nas terras de trabalho e convida os deputados e deputados para a próxima reunião ordinária. Estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos.